Após destruir Shinnok, Triborg voltou suas atenções às forças especiais. General Blade e os outros lutaram bravamente, mas suas fraquezas humanas os levaram à derrota inevitável. Agora tendo acesso à rede de computadores das FE, Triborg pode usá-la para comunicar-se com os dispositivos de armazenamento do Lin Kuei de onde ele tinha sido gerado. Ele salvou os dados de ondas cerebrais de dezenas de irmãos e irmãs do Lin Kuei nos servidores das FE. Os laboratórios das FE tinham os materiais necessários para que Triborg criasse corpos cibernéticos para cada um deles. Em pouco tempo, os downloads foram concluídos, os soldados cibernéticos do Lin Kuei restaurados. Entretanto, com o Sub-Zero tendo manchado para sempre o nome do clã, Triborg optou por algo novo. A partir daquele momento, ele seria conhecido como o líder do clã mais perigoso de todos os mundos, o clã Tekunin. A partir daquele momento, ele seria conhecido como o líder do clã. Triborg ganha! Triborg ganha! Triborg ganha! Fatality! FATALITY TRIBORG WINS METALITY BRUNALE IN QUAIN HEAVEN DAMAGE TRIBORG WINS METALITY SURVIVAL IS A PROBLEM TRIBORG WINS METALITY 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 TRIBORG WINS METALITY 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 NETALITY TRIBORG WINS 4 Transcrição e Legendas Pedro Negri